Lançando o evento VFC Vila Fight 2 é um prazer grande aqui a gente tá aqui estamos hoje aqui uma noite de quinta-feira né no na praça Jardim Ponta Negra certo fazendo a divulgação e lançando no VFC nível Nordeste aí representando mostrando um pouquinho do card principal vocês a galera que acompanha o pessoal que curta MMA e prometemos dar um show nessa edição vem com duas disputas cinturões e ficar 13 lutas então vai ser um show então assim é para mim é para quem não me conhece meu nome é Hugo Danca sou presidente da ONG lutando para educar realizadora do evento certo e há oito anos que vemos a gente vem fazendo trabalho na Vila de Ponta Negra através do esporte inclusão social e divulgando o evento o esporte está alto na Vila de Ponta Negra e para a gente mais uma vez é uma conquista muito grande trazer o evento para cá fazer um evento se tornar a Vila de Ponta Negra referência também de MMA então hoje é uma conquista não só para mim pessoal como todos os outros membros que fazem parte da instituição que abraçam essa causa desde o primeiro fotógrafo do 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 todos professores pessoal todo que acompanha o evento e a instituição também então é um prazer o evento acontecerá agora dia 15 de setembro certo pessoal na Vila de Ponta Negra no colégio escola municipal professora Josefa Botelho vai ser dia a partir das 18 horas portões abertos vai ser um show certo pessoal então assim tive a falar um pouquinho cada um aqui cada lutador falar um pouco da sua expectativa da luta eu vou fazer a pergunta e apresentar cada um e eles vão falar um pouco do evento beleza então vamos lá vamos conhecer um pouquinho do card principal do VFC 2 o desafio nordeste primeira luta que vai fazer uma das aberturas do card principal estamos aqui com o atleta de Alagoas conhecido como Mike Mendes vai enfrentar o Thiago chegado infelizmente não pode estar aqui Mike Mendes chegou hoje chegou hoje no Rio Grande do Norte para fazer sua preparação terminar vou passar aqui o microfone para ele ele vai falar um pouquinho da expectativa a expectativa dele pra luta boa noite boa noite galera meu nome é Mike Mendes como o membro disse e eu tô vindo lá de Alagoas né no meu estado pra fazer essa luta contra o Thiago Estigado a expectativa é boa tô bem preparado tô bem treinado e vim aqui pra dar um show pra vocês beleza beleza deixa eu fazer uma pergunta Mike deixa eu uma falhada aqui na tua frente Mike fala um pouquinho o que que tu proposta tua proposta de luta lá o que que tu tá pensando com o Thiago Estigado o que que você promove o público da Vila de Fontanega tá esperando você aí bom eu vim bem preparado só vim terminar um pouco da minha perca de peso né e tipo assim eu vim para trocar porrada com ele né ele é um atleta da casa eu tô vindo de fora então eu tenho como obrigação sair com essa vitória e vou buscar ela a todo momento então é oi beleza beleza só um minuto ai beleza o microfone hoje não tá pegando não fica se lá atrás já li? cadê o moleque tá ali o som então é o seguinte é a gente tá pra continuar falando um pouquinho do evento é a gente vem numa expectativa muito grande hoje do VFC a gente como o Mike falou que a proposta dele hoje é dar um show você promete o que contra o piado? se ficar em pé nocaute, se for pro chão finaliza então é isso aí mesmo cada um está vindo com o seu foco na expectativa que deseja e espero dar um show, espero que tanto o Mike Mendes que é lá de Alagoas e está pronto, o Mike Thiago também vai estar pronto, quem ganha é o PUP então espero um show eu quero pau, eu quero porrada, eu quero ver um show de porrada lá na Vila de Ponta Negra também aqui eu agora vou apresentar a vocês aí pessoal, Ítalo Trindade, atleta da casa filho da instituição, lutando lá sua segunda vez na Vila de Ponta Negra e também está da expectativa muito grande de luta precisa dar uma resposta para a Vila de Ponta Negra e ele promete está treinando focado vou passar aqui as palavras para ele um pouquinho boa noite galera, boa noite a todos eu venho aqui né eu venho aqui né, eu tenho poucas coisas para falar porque eu não conheço muito meu adversário que ele é de fora né e ele tem poucas coisas nas redes sociais então então foi então teve pouca coisa para falar pouca coisa para ver dele, entendeu mas eu estou pronto aí porque daí vem eu espero que ele esteja pronto e eu vou estar também e eu estou pronto para dar um show aí para o evento que ele vai fazer aí e é isso aí galera então aí galera esse alô é um atleta que cresceu pela instituição e através hoje do esporte vem buscando uma melhoria de vida através do MMA eu estou como meta pessoal tentar ser um lutador e viver disso abraçou esse sonho e a instituição fica muito feliz de ver um atleta da instituição lutando e representando no evento certo pessoal também estamos aqui com mais uma luta que promete aqui no evento o Vila Fight promete essa luta eu acho que é uma das lutas da expectativa muito boa estamos graças a Deus, estamos com os dois aqui então eu vou passar o microfone e apresentar a vocês estamos aqui com o atleta Francisco Batorer da equipe Ricari que vem com a proposta de luta boa também prometo dar um show está pronto para lutar vem se condicionando plenamente para a luta e vou passar um pouquinho para ele falar das suas expectativas da luta boa noite galera, boa noite a todos minha expectativa da luta é dar o meu melhor dar um show para a galera aí procurar sempre um nocaute ou finalização se ficar em cima vai ter pau toda hora espero que meu adversário esteja bem preparado porque eu estou e eu vou dar mais um show para a galera aí e saio com essa vitória é Matore é sabemos que você é bem condicionado para lutar para estar no show porque você falou para mim que tem uma meta pessoal fala um pouquinho qual é a sua meta aí para mim que você falou ali e a meta é buscar o nocaute sempre e na próxima edição se Deus quiser pegar um cinturão desse aqui ó da meia meia estamos aí né firme e forte agradecer ao Budanka aí pela força aí e vai ser sucesso aí um grande evento aí do Budanka beleza e aí pessoal estamos aqui mais um atleta vou passar para o adversário dele que é o uma luta promete Francisco Batoré vs Bruno Fera Ricardo vs Pitbull Brothers vou passar agora para o atleta Bruno Fera falar um pouquinho da sua expectativa de luta e dizer para a gente aí o que é que ele espera dessa luta e o que ele vai vir lá ao meio dessa luta é uma canta de contidência boa noite a todos boa noite galera minha expectativa da luta onde a luta cair vou estar bem preparado se for no chão eu estou pronto se for na parte da trocação que é uma coisa que eu gosto também eu sei que um adversário também gosta então eu espero que a luta seja muito boa porque eu não ganho nem ele ganha quem ganha é o público espero que a galera também compareça em peso que vai ser um show de porrada e vamos que vamos aí boa noite boa noite valeu pessoal meu amigo Alan tá aqui na rádio aqui ao vivo também noventa e cinco acompanha aí pessoal então assim Alan estamos aqui lançando o evento oi oi tá boa tá boa tá legal estamos na expectativa muito boa do evento estamos fazendo estamos aqui na praça jardim ponta negra na avenida engenheiro roberto freire falando um pouco e lançando o evento tá a expectativa tá mil hoje em primeira mão aqui fazendo gravações em breve vai sair vídeo e convido os ouvintes da rádio noventa e cinco pra prestigiar o vfc2 vila fight championship o desafio nordeste viu hoje estamos aqui com o card principal né alguns atletas vão disputar a luta principais e alguns atletas também que vai disputar os cinturões vai ser bom estamos prometendo dar um show hoje aqui explicando tudo pra galera com certeza estamos aqui tirando todas as dúvidas do evento expectativa da galera estamos aqui pra falar e divulgar e promover o esporte mesmo o MMA no Rio Grande do Norte e no Brasil é isso aí meu amigo Alan dia 15 de setembro a Vila de Ponta Negra vai tremer a partir das 18 horas abertura dos portões show de porrada 14 lutas a peia vai comer valeu meu amigo um abraço também Alan um abraço pra galera da noventa e cinco valeu depois ele liga de novo então é o seguinte galera tava agora aí na raiva da Vila e Cinco falando sobre o evento e como o Bruno Ferra parou falou pra mim também da sua expectativa da proposta de luta e vamos lá Bruno Ferra o que você almeja também na próxima edição o que você almeja também aqui na próxima edição o que você almeja no evento e eu também sou um desses vou ganhar essa luta agora e espero que a próxima defesa de cinturão de quem for aí seja comigo olá como estamos hoje na segunda edição da UFC o interesse da organização é abrir todos os campeões para valorizar mais ainda as próximas edições para abrir GP para abrir aquele interesse pessoal de cada um em buscar o cinturão então já temos o primeiro campeão do 66 e na próxima edição infelizmente ele não está na edição mas a gente vai abrir o novo campeão da 66 porque ele foi embora está lutando agora no México vamos abrir o 66 e abrir o primeiro campeão Goku também da 61 então em breve em primeira mão aqui vai ter a disputa da 61 também já tem um adversário para ele já a primeira luta estou com a primeira defesa dele contra ele pega Everton Kocha na primeira na segunda na terceira edição contra Everton Kocha se Deus quiser a 66 também entra vamos abrir o primeiro campeão antes agora da 57 e da 70 certo? vai ser Rio Grande do Norte versus Paraíba e Alagoas versus Ceará então promete com duas lutas também promete dar um show e quem ganha é o público quem vai prestigiar o evento estamos dando um show se Deus quiser que o evento cresça cresça mais mais atletas não só do Nordeste mas do Brasil todo que irão lutar na organização beleza? quer falar mais alguma coisa? quer convidar o pessoal? convido a todos convido a todos a galera do Mãe Luísa vai estar em peso aí a galera do meu bairro querido bairro abençoado como a Vila de Ponta Negro tenho muitos aí discriminados mas não é aí nada disso mas espero dar um show de porrada mesmo de verdade venho de uma vitória de um atleta da da mesma academia que vou lutar agora também da Icare e espero continuar nessa pegada aí mais uma vitória se Deus quiser se Deus quiser com você Fala também convida aí o pessoal manda um recado a tua cidade convida aí vamos lá eu convido toda a galera para comparecer e pode ficar esperando que vai ser porrada garantida eu tô vindo de lado do meu estado de Alagoas para representar ele e pode apostar que tá bem representado vai ser pau a toda hora peia show de bola e aí Ingo convida o teu bairro e aí galera eu lutei o primeiro VFC eu não tive a oportunidade de segurar o cinturão né eu perdi pro Goku então eu ou então agora né eu tô renovando de novo subindo desci de degrau e tô subindo de novo se Deus quiser aí eu vou trazer a vitória aí dia 15 de setembro e eu quero convidar aí ó no meu bairro aí todinho em peso aí do Josefa Botelho e vai ser IP aí viu galera Goose também é uma batoneta e aí pessoal fala tudo bem Bora lá galera quem gosta de porrada dia 15 vai ter convida todos dia 15 aí na Vila de Ponta Negra na Escola Municipal aí Josefa Botelho e é isso aí convida todos aí quem gosta do esporte não pode ficar de fora a porrada vai pro meio valeu 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 então assim galera a gente tá finalizando os atletas que vão abrir o cargo principal e agora vou chamar os dois atletas que vão é os seus atletas não estão aqui mas eles vão falar da sua expectativa os dois que vão abrir essa categoria é cinturão eu quero agradecer também aí o Fabiano que dá aí a manutenção da máquina aí pra ficar 100% tem quem quem quense aí galera uma massagezinha ventosa Essa é o que eu procuro fazer mas een Abra!